Oi, oi, gente! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, o vídeo de hoje é com algumas dicas sobre cuidados com as unhas e até mesmo algumas dicas e inspirações, três inspirações de nail art, super fácil aqui pra vocês reproduzirem em casa. É especial, volta às aulas, mas vale pra todo mundo, pro trabalho, pra escola, faculdade, cursinho, pra tudo, tá? Até pra quem tem rotina de estudos e trabalho em casa. Então já deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, se for a sua primeira vez por aqui, sejam bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Vanessa e aqui tem muitas dicas de unhas, cutículas e um pouquinho do dia-a-dia corrido por aqui. Começando que esse vídeo não tem limites de idade, é um vídeo pra todo mundo. Então pega seu caderninho e anotem essas dicas. Coloquei assim, especial, volta às aulas, porque estamos na época, né? Por mais que eu esteja um pouquinho atrasada, resolvi trazer essas dicas porque é válido pro ano inteiro e pra tudo, né? Começando por, que cor eu posso usar? Que esmalte eu posso passar na faculdade, na escola? Olha, independente da sua idade, se você é adolescente, se você tem 25 anos, se você tem 30, se você tem 45 ou 70, você pode passar a cor que você quiser e usar a decoração que você se sentir bem. Você usa o que você quiser, o que te der vontade, não fica com aquilo na cabeça de que Ai, você é menininha ainda, não pode usar vermelho. Pode sim, gente, pode e deve. Se você tem vontade e quer, pode. Você não tá agredindo ninguém com isso, você não tá fazendo mal pra ninguém, muito menos pra você. Então pode usar sim. Ah, mas eu sou adolescente, falam que não posso pintar minhas unhas toda semana porque estraga. Você tem que cuidar das suas unhas. Se você usar uma boa base por baixo do esmalte e cuidar diariamente, como eu vou falar aqui, não tem problema você esmaltar as unhas toda semana, mesmo tendo aí 13, 14 anos, não tem problema. Essas dicas servem pra sua unha natural e pra você não precisar de unha postiça e nem de alongamento, tá? Eu sei que muita gente nessa época começa a escola, faculdade, cursinho, ou começa num trabalho novo e bate o nervosismo, bate a tensão e acaba o quê? Roendo unha. Não é legal roer unha. Isso não é saudável. Acaba com a sua unha, tá? Acaba, acaba com a saúde da unha. Ela fica fina que nem papel, super fraca, quebradiça, não cresce. Roer unha é um hábito que eu sei que muitas têm por causa de ansiedade, de tensão, de nervosismo, de timidez. Então, eu sugiro você procurar um outro hábito que possa substituir esse. Como ficar apertando uma bolinha, aquelas bolinhas de fisioterapia mesmo, ou ficar apertando a caneta. Tem muita gente que tem a caneta de fazer tic, 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 tic. Aquilo pode irritar outras pessoas, mas é melhor do que você ficar com a unha na boca. Usar base fortalecedora, bases que sejam boas pra... Que deixam um gostinho meio ruinzinho ali na unha, pra você não ficar roendo sempre que você levar a unha na boca, você lembrar. Ou até mesmo passar durante o dia um óleo de cravo ou óleo de melaleuca. Eles podem ajudar. Tem vitaminas que ajudam muito nas unhas, na saúde. E também aquele cheiro e aquele gosto pode acabar afastando da boca, tá? E só um adendo, que o óleo de cravo, se você usar muito óleo de cravo, ele pode amarelar um pouco a unha. Mas isso não é problema, isso não é defeito. É só uma característica dele por causa da corzinha dele mesmo. Mas antes ela amareladinha, porém forte, saudável e grande, do que ela toda roída. Concorda? Uma outra dica pra você substituir essa tensão de roer a unha também, é hidratar a cutícula no momento que você pensar em roer a unha, você pega uma serinha, ou um creminho, ou um óleozinho, um serum, alguma coisa que dê pra hidratar a sua cutícula. Aí você pega, hidrata a cutícula e massageia. Você passa a serinha e vai massageando suavemente a sua unha, a sua cutícula. Vai deixar a cutícula super bonitinha, super saudável. E isso ajuda principalmente pra quem não quer tirar a cutícula. Inclusive aqui no canal tem muito vídeo sobre não tirar a cutícula, que inclusive eu nem recomendo pras adolescentes, né? Você tem 11, 12, 13, 14, 15 anos e tá fazendo as unhas pra ir pra escola e tal. Gente, não tirem a cutícula. A cutícula é a proteção da unha. Então olha, cuidar da cutícula tá aí como um hábito que você pode substituir no caso de pra quem rói unha. Toda vez que você colocar ali e pensar nisso, você vai e hidrata e faz a massaginha. E isso também já é extremamente importante para a cutícula e pra sua unha. Por quê? Primeiro que a cutícula, gente, é a proteção da unha, né? Ela é a saúde da sua unha. Ela não deve ser tirada principalmente por meninas tão novas, por pessoas tão novas. Não deve ser tirada de jeito nenhum. Se você hidratar ela diariamente, você vai ver que ela fica imperceptível. Não precisa tirar com alicate. Vai pra escola, vai pro cursinho, vai pra faculdade, vai pro trabalho, carrega um creme hidratante na bolsa ou uma serinha hidratante ou uma canetinha hidratante ou um serum. O que for mais fácil pra você e o que você mais gostar também. Carregue sempre. Sempre tenha um em casa e tenha um na bolsa. Porque sempre que der uma oportunidade, você vai lá, hidrata, massageia pra continuar cuidando da sua unha e cutícula. Muitas meninas levam lixa de unha no estojo da escola, da faculdade. Não carrega lixa. Bom, você pode até deixar uma lixa ali caso aconteça um acidente e você queira corrigir rapidinho. Mas não pegue o hábito de ficar lixando loucamente as unhas todos os dias. Deu o intervalo ali, vai lá, pega a lixa e fica... Quanta gente eu vi fazendo isso na faculdade? Quanta? Quanta, gente? Não peguem esse hábito porque lixar a unha com frequência não é bom. Pode provocar a descamação. Então não façam. Deixa pra lixar só quando realmente necessário. Pra diminuir o tamanho, acertar o formato. Tá bom? Muitas meninas adoram estar com as unhas esmaltadas a semana toda, né? E quem não gosta, né gente? Quem não gosta? Porque durante a semana não dá tempo. Você tem trabalho, você tem que cuidar da sua casa, do seu quarto, das suas coisas, dos seus estudos. Você tem um milhão de coisas pra fazer. E você quer que a sua unha fique bonitinha pelo menos de segunda a sexta. Concordam? Então eu tenho algumas dicas aqui pra você conseguir isso daí. Primeiro, siga o passo a passo certinho que eu ensino aqui no canal. Tem vários vídeos de passo a passo da esmaltação. E eu vou deixar alguns aqui nos cards pra vocês conferirem, tá bom? Mas o passo a passo certinho pra uma esmaltação perfeita pra durar o esmalte na sua unha a semana toda. Passa a base antes do esmalte. Mesmo que seja uma base cetim, base seda. Não precisa ser uma base fortalecedora caso a sua unha não esteja tão fraca. Pode ser uma base comum. A base, ela protege dos pigmentos e toxinas do esmalte. Então se você puder passar uma, duas camadas da base, melhor. Depois da base, esmalte. Sempre duas camadas de esmalte. Se o esmalte for ralinho, você fica meio transparente, você pode passar três. Não tem problema nenhum. Depois do esmalte, top coat. Top coat de secagem rápida. O que é top coat? Extra brilho, verniz, cobertura brilhante. Top coat mesmo. São os nomes dos finalizadores de esmaltes. Você passa depois do esmalte. Alguns são transparentes, outros são roxinhos. Escolha um de secagem rápida. Eu gosto muito dos top coats da Impala. Os da Colorama eu gosto mais. O da Ideal também é bom, mas eu não ligo muito. Risqué eu não gosto. Não recomendo muito pra ficar a semana toda. Porque ele, na maioria das pessoas, ele craquela o esmalte. Então eu acabo não recomendando. Porque vai ficar feia depois de dois, três dias. O que mais, gente? Tem várias marcas boas e agora eu não tô lembrando, não. E depois, ao longo da semana, depois de uns três dias, mais ou menos, que você já fez a unha, você vai e aplica de novo uma camadinha só de top coat. O mesmo top coat que você usou pra finalizar a esmaltação, você aplica ele de novo. Por quê? Porque ele vai aumentar o brilho, né? Vai renovar o brilho e ajudar a fixar mais ainda pra durar mais alguns dias na sua unha. Evita colocar a unha na boca. Se você coloca muita unha na boca, vai ficar muito mais fácil de sair o esmalte. E se você precisa lavar a louça ou limpar a casa ou fazer alguma coisa com produto de limpeza em casa ou no trabalho também, tenta usar a luva se você puder. Compre uma luva de cabeleireiro ou luva daquelas de supermercado mesmo, sabe? Porque assim aumenta a qualidade e durabilidade do seu esmalte. Aquele contato direto com a água acaba que sai mais fácil o esmalte e também pode enfraquecer um pouco a sua unha. Então tentem usar a luva sempre que possível. E agora eu vou deixar com vocês três opções de unhas pra vocês verem, fazerem, reproduzirem aí em casa e me conta qual que você mais vai gostar, tá? Já começo com o sextou da Vult. Duas camadas dele em todas as unhas. É um... Gente, é um rosa meio alaranjado, meio acermelhado. Enfim, eu vou precisar de um boleador, mas serve também um palito de limpar a borrada da unha. E eu tô usando aí um esmalte rosa bem clarinho da Essence. É o esmalte... É um rosa Barbie. É o Pink Ink. Ele é muito lindo. Os dois, tanto da Vult quanto da Essence, tem ótima cobertura, viu? E eu vou fazendo bolinhas ali próximo à cutícula. É bem um arquinho mesmo. Eu vou fazendo esse arquinho em todas as unhas. Pra ficar mais fácil, você pode fazer a bolinha do meio principal. Daí vai se guiando por ela, fazendo a das laterais, descendo mais próximo pra cutícula. Dessa forma que eu tô fazendo e fica bem fácil. Fica uma decoração super legal. E você pode unir duas cores semelhantes. Uma mais escura e uma mais clara, como eu fiz com esse tom de rosa bem forte, que é o da Vult. Mais o rosinha Barbie aí, que é o da Essence. E ambos ficam maravilhosos. Uma combinação super fofa pra todo mundo, pra todas as idades e ocasiões, né? E caso você não goste de um tom mais forte na unha, mas tem vontade de usar, dá pra quebrar esse negócio forte, justamente fazendo uma decoração com uma variação mais clara daquele tom. Fica super legal, não fica? Fica super legal, não fica? Pra segunda nail art, tô com duas camadas do Serena da Impala na maioria das unhas E só ali no mindinho que eu tô apenas com base, minha amada Tilly Base, que tem link pra compra aqui embaixo, tá? Também vou usar o Intimista Emocionante da Impala, aplicando ambos ali na esponjinha de lavar louça Um pedaço de esponjinha justamente pra eu fazer um degradê no meu anelar Ai gente, no anelar foi o único dedo que eu passei apenas uma camada do tom mais claro, tá? Só pra fazer o fundo ali, pra fazer o degradê depois com a esponjinha Eu dei no total umas três batidinhas de esponjinha com essas duas cores Você primeiro dá uma carimbada com a esponjinha e depois você dá batidinhas Arrastando levemente pra cima, pra baixo e pros lados, bem de leve Pra unir as duas cores e ficar esse degradê bem bonito Assim que terminar o degradê, você já passa um top coat ali pra tirar as bolinhas, tá bom? E depois você limpa Mas gente, eu me arrependi de não ter usado uma fita líquida aí no dedo em volta da unha Então quando você for fazer um degradê, compra e deixa em casa uma fita líquida Tem da Cora, tem de várias marcas e são ótimas pra ajudar a retirar o borrado de esmalte da pele ao redor da unha Nossa, vale muito a pena Agora eu vou usar o In A Wild Crocodile da Essence também Que ele é um verde oliva, gente Super, super bonito E é uma cor que é uma cor mais chique, né? Uma cor mais forte Fica muito chique nas unhas de muita gente Tanto unha comprida quanto unha curta E eu tô reaproveitando ali a esponjinha Vocês acharam que ia jogar fora aquela esponjinha? Não, não, não Dá pra reaproveitar Você só corta a parte que tá usada ali, que ainda tá com esmalte E depois dá pra reaproveitar aquele restinho, gente Eu vou usar as Mil Purpurinas da Risqué Que é um glitter fininho, uns floquinhos meio holográficos Um brilho super bonitinho E vou aplicar com a esponjinha somente na ponta da unha Levando levemente ali, tipo um degradezinho mais pro meio da unha Ficando bem pouquinho do glitter no meio da unha E concentrando mais na pontinha mesmo Pra formar tipo uma cascatinha, sabe? Bem sutil, algo bem bonitinho Essa dica do glitter ajuda o esmalte a durar mais na unha Então pra quem quer um esmalte a semana toda E que fique bonito, com brilho a semana toda Sem se preocupar com o esmalte descascando Aplica um glitter na pontinha Que vai ficar um negócio, um acabamento super chique, super fofo Sem falar que, gente, a combinação Esse glitter, as Mil Purpurinas Tem o Tocum Funk da Impala também, que é idêntico Eles vão bem com todas as cores Todas as cores Ela fica uma unha clássica Fica uma cor clássica pra quem gosta de tons mais escuros Quem não gosta pode trocar o tom, é claro, né? Mas fica aí a inspiração E esse foi o vídeo de hoje, minha gente Me conta qual das três unhas que eu dei de sugestão pra vocês Qual delas você mais gostou Qual delas você já vai correndo fazer São três unhas super fáceis, né? E olha, a última ainda tem aí a questão do glitter Que é super, super bacana Pra aumentar a durabilidade do esmalte na unha Quer fazer a sua unha durar mais? O glitter, gente, o glitter não sai por nada E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas Não esquece de me seguir no Instagram e no TikTok No Instagram, eu tô por lá quase todos os dias Mostrando um pouquinho da rotina Deixa seu joinha e se inscreve aqui no canal Se for a sua primeira vez por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo